A gente está aqui no stand da Red Fox Young, conta para o pessoal que não conhece quem é a Red Fox Bom, olá a todos, a Red Fox é uma publicadora de jogos online dos Estados Unidos que abriu recentemente o serviço de Black Desert para o Brasil O Black Desert é um MMORPG de muita ação principalmente possui como diferencial a sua intensa criação de personagem altamente customizável e o mapa aberto que não existe em outros RPGs aqui no Brasil hoje Quem vier visitar o stand, o que eles vão poder encontrar aqui? Bom, aqui no nosso stand eles vão poder encontrar várias áreas de gameplay aqui as pessoas podem jogar e no final da jogatina pode retirar um brinde na saída Temos sacolas, bolinhas anti-estresse e camisetas do Black Desert que serão distribuídas durante o período da feira Aqui no meio a gente tem um palco que serão realizados dispusas 4x4 e teremos como convidados youtubers famosos que farão uma disputa aí com o público E falando um pouquinho sobre o Black Desert, como é que foi a recepção dele? O pessoal curtiu? O que vocês podem falar um pouquinho dele? Olha, a recepção do Black Desert entre os jogadores brasileiros foi muito boa A gente ficou muito feliz A gente está com um número bem impressionante de jogadores que estão gostando do Black Desert E aí, por causa disso, a gente está com planos de trazer muito mais jogos para a comunidade brasileira E quem quiser jogar, conhecer mais, onde é que eles podem encontrar vocês? É só acessar o playredfox.com e lá tem a lista de todos os jogos publicados pela Red Fox Bom, agora eu vou aproveitar para jogar um pouquinho, né? Porque senão eu nunca vou chegar no level máximo, não é? Porque senão eu nunca vou chegar no level máximo, né?